Muitos policiais militares pedindo exoneração, é isso mesmo pessoal, pedindo para sair da corporação, gente que já tem 10 anos, 15 anos, 5 anos, 6 anos pedindo para sair porque já não aguenta mais, não aguenta mais vários tipos de serviços, não aguenta mais perseguições, não aguenta mais estar respondendo o processo, não aguenta mais estar respondendo na justiça. Por situações que a justiça protege mais o marginal do que o profissional da segurança pública, tá bom pessoal? Vamos estar falando aqui nesse vídeo aqui sobre isso, certo? Você que quer fazer o concurso, você que quer entrar, tá bom? Seu sonho é entrar na polícia militar, seu objetivo de vida é fazer parte, pertencer à polícia militar de seu estado aí, tá certo? Então assim, fica até o final desse vídeo que é importante para você, tá bom? Mas antes disso, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, dá o joinha pessoal, dá o joinha e comenta, comenta bastante aí suas dúvidas e opiniões. Sempre quando eu posso, estou respondendo a todos vocês, bem-vindo ao canal Jefso da Hora, tá bom? Sou formado em gestão de segurança privada e sou da área da segurança privada, pessoal, tá certo? E venho sempre daqui falar sobre concursos e dar minhas opiniões para vocês sobre esse tema, tá certo? Vamos lá pessoal, o que a gente mais vê aí nos vídeos do YouTube, nos comentários do YouTube, aqui mesmo no meu canal, tem vídeo que tem muitos comentários de policiais que pediram exoneração, pediram para sair, tem policiais que hoje estão rodando Uber, prefiram rodar Uber, tem policiais que passam de concurso até para motorista, estudando para motorista, policiais que foram para carteiros do Correio, passam de TJ, entre outros concursos aí, tá? Que não quer mais conta com a segurança pública e até policiais que estão empreendendo, pessoal, empreendendo em vários setores aí, tá bom? Vários setores, abriu um mercado, fez alguma coisa, é caminhoneiro, mas preferiu sair da polícia militar, tá bom? Vamos estar comentando aqui, vamos estar debatendo isso aqui, nesses vídeos, tá certo? E aí o que que acontece? Aí você fala assim, Jefso, por que isso acontece? Por que acontece essas exonerações? Por que o pessoal corre? Por que o pessoal tá pedindo para sair? Gente, por fora, fora das situações, fora dos bastidores é uma coisa, dentro dos bastidores são outras coisas, tá certo, pessoal? Então assim, quem tá fora, quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair, a verdade é essa. E aí eu já ouvi muitos de muitos policiais sobre a polícia militar, só daqui da Bahia, tá bom? Falando, rapaz, não entre, não aconselho entrar, tá bom? Não vá, ouvi isso de policiais que estão dentro da corporação e policiais que já saíram. Só que sempre que você pergunta o que é, você pergunta, certo? Tem alguns que falam, muitas vezes tem outros que não falam, não. Você quer entrar, então você entra e você veja, você vê se dá pra você, você fica, se não der. E geralmente nunca dá, pessoal, porque é muita coisa. Na verdade, a polícia militar, ela é contra o policial e a favor do vagabundo. A verdade é essa, tá certo? Fica ali, ó, procurando ali, ó, com binóculo, qualquer falinha do policial pra tá ferrando o policial. A polícia militar é isso aí. Fora o salário baixo, né, o baixo salário, né, fora as baixas gratificações que a polícia militar dá aí. Certo? Salário muito, muito baixo pra quem arrisca suas vidas todos os dias. Está na ponta da lança ali do estado todos os dias, salário baixo. Certo, pessoal? Então, assim que eu falei no outro vídeo, a única forma de mudar isso é o quê? Ninguém fazer concurso público pra polícia militar. Ninguém fazer. Não tem pra que fazer concurso público pra polícia militar, sendo que quer que a polícia mude, quer que a instituição mude. Porque se ninguém se inscrever nos concursos das carreiras policiais, não vai ter material humano pra tá no cargo da polícia militar. Não vai ter policial, não vai ter soldado, entendeu, pessoal? Então, assim, e sempre tem que se repor soldado, né, porque a gente falece, a gente passa em outro concurso, pessoas perdem a exoneração, né, entre outras situações. É promovido, né, tem gente que fica. E aí precisa sempre de material humano. E quando não tiver esse material humano, aí eles vão começar a olhar, vão começar a ver com carinho mais a profissão. Porque vai ter muitas vagas, vai ter uns 50 mil vagas, vagas aí, cargos vagos, e não tem material humano. O que é que eles vão falar? Poxa, pra atrair as pessoas, bora aumentar o salário, entendeu? Pra atrair as pessoas, bora aumentar as gratificações. Pra atrair as pessoas aí, bora ser mais flexível na questão do militarismo, tá bom? Bora pegar mais leve, bora ser mais a favor do policial militar, bora ser mais a favor do profissional da segurança pública do estado. Entendeu, pessoal? Então só depende da gente, certo? Só depende de vocês aí, só depende do brasileiro. Porque muitos reclamam, muitos que estão dentro reclamam, pedem pra sair, muitos que estão fora também reclamam e tal. Mas, assim que larga uma edital de policial militar com 2 mil vagas, com 1 mil vagas e 1.500, você vê um monte de inscritos aí, 100 mil inscritos, 150 mil. Agora que tá diminuindo um pouco, o pessoal tá caindo na real. A ficha tá caindo. Entendeu, pessoal? Então assim, tem que ir, vocês tem que ir e se valorizar. Tem que valorizar a sua mão de obra. Tem que valorizar principalmente o quê, pessoal? A sua vida. Sua vida é muito mais importante do que 4 mil, 5 mil reais. Muito mais importante, é a vida da sua família. Seu futuro é muito mais importante que isso, pessoal. Você acha que vale a pena você todo dia sair de casa com arma na cintura, tá bom? Com arma na cintura. Você tá todo dia ir lá botar a sua fada. Você bota o nome a fada, o nome policial militar nas costas, você já é um alvo, certo? Você acha que vale a pena passar isso tudo, trocar tiro com a bandidade, prender bandido aqui, você prende bandido com um monte de droga roubando. Na mesma hora, com poucos minutos, o bandido sai pela porta da frente da delegacia, ainda dando risada da sua cara, ainda gravou sua cara, sai onde você patrulha e tudo. Você acha que vale a pena 4 mil reais, 6 mil reais, 5 mil reais, por isso, 7 mil reais, por isso, pela sua vida, o risco da sua vida. Você fala, ah, Jefferson, eu prefiro passar isso aí do que ficar ganhando um salário mínimo que nem eu ganho. Pessoal, é mais importante o que? A sua paz. Dinheiro nenhum vale a sua vida. Aí você tá vendendo a sua vida por 6 mil reais no mês. Você tá vendendo a sua vida por 7 mil reais no mês e não vale a pena. Não vale nada disso a pena. Ah, Jefferson, eu sou a intervocação, eu quero ser policial, mato e morro pra ser policial. Seja logo um federal, então. Estude pro federal. Você acha que você não tem capacidade? Claro que você tem, só depende de você. Você não quer ser polícia, mas você é logo um federal, então. Entendeu? Polícia Federal, PRF, Polícia Penal Federal também. Seja um federal logo. Você não quer se entregar, se jogar de vez e não tá nem aí pra nada? Mesmo que você sofra a perseguição e não tá nem aí? Quer ser polícia? Seja um federal. Seja inteligente. Seja inteligente. Tá bom, pessoal? Então o vídeo fica por aí, tá? Comenta suas dúvidas, suas opiniões. É importante você comentar sua opinião, porque aqui a comunidade, o canal já passou da hora. Tá bom? Dependemos um do outro, pra dar ideias, pra dar opiniões, pra dar sugestões. E também pra esclarecer dúvidas. Você esclarece a minha dúvida, eu esclareço a sua dúvida. Tá bom? Aí tem essa troca aí, de eu e você. Lá ele, tá certo? Nas dúvidas aí. Tá bom, pessoal? Valeu. Tamo junto. Curte, comente e compartilha aí o canal. Se inscreve no canal, é importante. Valeu. Tchau. Tchau.